Então vamos fazer mais uma gameplay do PVP Melee, Combate JJ, o Templo de Poseidon, aquele PVP Melee que, ó, antes de começar, não esqueça de comprar os seus dois bilhetes, aproveitando que não vai ser PVP, né, então compra aí o seu Doritos, beleza, eu recomendo você comprar pelo menos um, mas se você não é muito confiante no PVP, recomendo você comprar dois, e quando vier PVP, você tenta lá a sorte e consiga algumas vitórias também pra conseguir as recompensas de baixo, que como eu já disse no meu vídeo, como eu consigo mais de 600 fragmentos de livros azuis por mês, sendo que se você esquiva algum PVP Melee, você perde esses 30 fragmentos aqui, então quem esquiva PVP Melee e eu tô fazendo, eu saio com 30 fragmentos a mais, ou seja, um livro a mais por mês também. Eu não ganho todas as lutas, tá, do PVP Melee quando é PVP, tem vezes que eu gasto 4, 6, já teve que eu gastei 8 Doritos, tá, mesmo assim, eu tenho aí porque, cara, é a vida, é a vida, né, nem sempre, embora seja leve 70, nem sempre eu pego o cara mais fraco do que eu, tem cara que eu pego baleia também, beleza? Então, dados os recados agora, bem-vindo, Cavaleiros Amazonas a mais um vídeo de canal do NEM, segundo vídeo de hoje, vamos aplicar aqui vezes 5, qualquer dúvida sobre recompensas, vai ter o guia de recompensas também, se é a primeira vez que você está participando do PVP Melee, tá certo? Porque é um recorrente, não dá pra saber se teremos semana que vem também o PVP Melee, espero que sim, pra gente ganhar mais 6 bilhetes, são 2 bilhetes que nós ganhamos de graça, 2 que a gente paga e 2 e... 2 da onde? Não sei. Enfim, 2 de segunda-feira, né? Ó, vou pegar aqui o time que eu vou testar esse daqui, primeiro o time pavionzinho só pra ver se teve alguma alteração no boss, mas a gente vai fazer uma coisa diferente do último PVP Melee Poseidon que teve aqui no canal, que é acrescentar o Doku Divino, vamos ver quantos segundos que eu vou conseguir, normalmente aqui a vibe é você conseguir com o menor tempo, tá certo? Principalmente pra quem tem 30 bilhetes aí ou mais, então vai ficar muito tempo, então pegar um time que faça rápido é o ideal pra você não ficar o fim de semana inteira só jogando PVP Melee, né? Credo que fim de semana é esse, né? Mas sim, já tive fim de semana assim também. Então beleza, começou aqui, aqui normalmente a gente faz o que? No manual, né? Porque tem aqui no automático, começa com 2 de energia, tá? Detalhe à parte, vou colocar a Doku aqui pra bufar, vai bufar o Ikki. O Ikki a gente já vai pedir ele pra transformar aqui, vamos bufar ele com o Doku. Beleza, colocamos aqui no Seiya, e você tem que lembrar de trocar, depois que a Luna trocar o automático, ele tá com diminuir o ataque. Vamos conferir também se ele tá com, olha aí o dano do Ikki, eu não sei se ele vai sobreviver, mas ele tá, normalmente ele tem aqui o, é, faleceu na rodada 2, vai, nossa, foi muito fácil, 2 milhões e 250 mil de dano. Nossa, essa foi a primeira vez que eu faço PVP Melee bem rápido com o time de chefe de legião. Caso você não tenha o Ikki divino, é, tem a opção aí de você colocar o Afrodite, mas se ele tiver algum personagem, ele, se ele tiver ainda com a confusão, você vai ter que colocar a Purificar. Normalmente, eu acho que ele coloca o confusão em quem tem mais ataque, então você vai ter que colocar aí uma Saori não despertada, um Shun divino, ou até mesmo um Araia Shiki, tá certo? Então, bora lá. Vamos pro segundo time, aqui é o time das crianças, mas a gente vai testar agora com o Saga Maligno. Eu acho que não vai funcionar com o Saga Maligno, porque... Ó, vai funcionar sim, ó, que o Saga Maligno joga depois dele. Ó o que o Saga Maligno já causou, lembrando que o Saga Maligno só causa dano aqui, tá, no seu primeiro ataque, esse ataque final ele não vai dar dano. Cara, o Saga Maligno foi muito rápido, velho, acho que ele vai falecer. Eu não sei no momento que eu estou gravando o vídeo o tanto de segundos que deu, mas eu acho que esse aqui foi o novo recorde, velho. Saga Maligno mais doco. Lembrando que começaram automático, programaram lá as lutas também, agora nós teremos que aguardar o nosso oponente, enquanto o nosso oponente está aqui tentando, por isso que eu falo, tem que fazer rápido também, tem esse problema de eu guardar o oponente. Qual que é o lance? Tem as missões diárias, eu vou fazer três lutas aqui com vocês, tá certo? Essas três lutas é pra ganhar aqui essas recompensas que vão repetir amanhã no domingão, eu já vou comprar mais um aqui, ó, que eu acho que vale a pena, tá, esses cupons aqui é bem raro de acontecer. E 600k XP é bastante, sei lá, o gasto, sei lá, uns 30 de vigor, uns 30 de vigor pra ganhar uns 200k, então é interessante. Então vou fazer três lutas hoje, três lutas amanhã e se tiver, semana que vem vou fazer a mesma vibe também, beleza? Vamos então aqui pra segunda luta, ver se chegou aqui, ó, derrotamos aí o boss. Vamos pra aquela luta, né? Não esqueça aqui de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição e se possível compartilhar. E a gente tá na semana das ofertas, se você for comprar alguma coisa no site pela Amazon, tem um link de filiado aí na descrição que você poderá dar uma moralzinha aí pro canal. Lembrando que você tem que ter três crianças pra usar essa build, tá certo? Vamos começar aqui no automático também. Eu não sei se vai ser melhor, mas vamos tentar, né? Tem que ter aquela build básica do Thanatos. O Doku tem que jogar depois do Thanatos nessa build aqui porque ele vai estourar o olho. E na hora que ele estourar o olho ele vai ter que estar bufado, tá? O ataque em área dele é indiferente aqui também. Então vamos ver o tanto de segundos que vai dar aqui. Ele só tem ele pra bufar, não precisa nem marcar, né? É um show de bola. Vamos ver o tanto que o olho vai estourar agora. Ih, foi metade da vida. Acho que vai durar nada, né? Vamos ver se ele vai dar confusão. Não sei se vai dar pra dar confusão aqui. Vocês dão uma olhada aí, dão pause nas skills dele, tá? Ó, vai estourar agora. É, o Saga Maligno. Foi mais rápido aqui. Ah, ele deu confusão no Doku, né? Ih, deu Zeke, hein? Deu confusão no Doku. Ele deu confusão porque eu acho que o Doku tem ataque melhor, né? Ó, ainda sobreviveu que tá dando debuff. É. Se for o Thanatos sozinho, é mais rápido, se eu não me engano. Porque a animação do Doku é muito demorada. E o Doku ainda tá dando debuff no meu Thanatos. Porque tem aquele lance de menos 50% de ataque físico, né? Mas foi aí. Cursa. Cara, fiquei impressionado com o personagem aqui. Vou mostrar minhas builds aqui pra vocês, né? Já que... Pra vocês compararem o dano e os status também dos meus personagens com os seus, tá certo? Ah, esse aqui eu vou passar rapidão. Vocês dão um pause, tá? Qualquer coisa. É bom que vocês conhecem alguns personagens aí também. Esse aqui, inclusive, saiu o vídeo do 12 templos do Camus, né? Esse aqui é o segundo time meu, né? Do Seiya, do Doku, aluno 5 estrelas minha. Então tá essa galera aí. Agora vamos para o Doku e o Saga. O Doku já mostrei, então Saga. Tá bem upado no Saga Maligno. 5, 3, 5, 5. Comprei muita troca limitada pra deixar ele desse jeito, tá? E o Tarnato não é bem flopadíssimo, né? Vamos ver aqui, ó. Ataque físico dele dá 11 mil, 12 mil, 13 mil. O Doku é S. Ih, não, mas o Doku tá com ataque físico pior. Não sei qual que é a regra do confusão dele. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam de testar o Doku Divino aí nessas comps? Ou, o Seiya Maligno me surpreendeu? E caso você não tenha o Doku Divino e gostaria de ver comps sem o Doku Divino, vou deixar nos cards o vídeo anterior, tá? Dos 12 templos. E também vou deixar a retrospectiva dos 12 templos. Ó, a retrospectiva de todos os PVP Amelie pra vocês sacarem qual que é o próximo, tá? E o próximo é PVP. Eu acho que é o que, enquanto falece, todo mundo ganha um bônus de buff, alguma coisa assim. Mas vocês darem uma conferida lá, vocês saberão qual que é o próximo, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter alguns indicados nos cards. Não esqueçam que teve o do Camus de 12 templos hoje de manhã também. Então, o problema de jogadores não será notificado. E até amanhã ou próxima live, galera. Lembrando que o Camus Divino também foi confirmado pra segunda-feira, acredito eu. E saiba o review dele ontem também, mostrando vários counters que ele tem hoje no meta e vários pontos positivos que tem também pra poder compartilhar com vocês. Vou deixar nos cards também pra vocês se prepararem pra ver se vale a pena ou não no Camus Divino. E tem lá na aba comunidade do canal como que tá o hype da galera também. Se você quiser ver como que tá o hype da galera sobre o Camus Divino, vai lá na aba comunidade no canal. Se você não participou, não foi notificado, você poderá participar e ver também como que sai a enquete de quem vai esquipar ou não o Camus, beleza? É isso, valeu e fui!